Graças e paz a todos, sou o pastor Indomar Nascimento e vamos deixar aqui algumas curiosidades bíblicas que talvez ainda nós não sabemos. Antes de começar eu quero pedir a você, se não for inscrito, inscreva-se no canal, deixe um joinha e nos fortaleça nesta batalha. Primeiramente eu quero te fazer uma pergunta, por que o nome da Bíblia é Bíblia? Você sabe disso? Muito bem, o nome Bíblia ele remete a cidade do Líbano chamada Bíblos, atual Jebeil, a cidade era conhecida por produzir papiros, aqueles rolos que se escreviam no passado. E por conta da influência dessa cidade, as sagradas escrituras passaram a chamar Bíblia, que no grego significa livros. Então por isso a Bíblia recebe o seu nome pelo qual nós conhecemos. Outro fator interessante acerca da Bíblia, que até pouco eu também não tinha conhecimento, eu achei importante passar para vocês. A Bíblia foi o primeiro livro impresso no mundo, você sabia disso? Que a primeira impressão gráfica de livro foi a Bíblia Sagrada? Muito bem, na antiguidade os livros eram escritos e copiados à mão, os livros eram feitos à mão, isso aí nós sabíamos. Foi em 1439 na Alemanha, através de Johannes Gutenberg, que foi impresso o primeiro livro no mundo. E você sabe qual foi o primeiro livro impresso no mundo então? A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. A Bíblia é o livro mais vendido e traduzido da história. Nós sabemos que a Bíblia, todos os anos, ela é o best-seller. Todos os anos a Bíblia é o best-seller do momento. Best-seller é o melhor livro ou o mais vendido. As Escrituras Sagradas já foram traduzidas em aproximadamente 3 mil línguas e dialetos. Olha, não existe livro, a não ser a Bíblia, que já teve 3 mil traduções diferentes, contando com línguas e dialetos. Estima-se que mais de 3.900 bilhões de cópias tenham sido vendidas no mundo. Um verdadeiro best-seller. Já imaginou? 3 bilhões, vírgula 9 milhões de cópias. Não existe nenhum outro livro que tenha atingido uma métrica de vendas como a Bíblia. Então a Bíblia é o mais vendido e também o mais traduzido. Em cada país há uma sociedade bíblica. Você sabia? Muito bem. O sucesso da divulgação da Bíblia e traduções se dão pelo fato de cada país ter uma sociedade bíblica. Essa organização é responsável pelas traduções nos idiomas locais e distribuição dos exemplares. Existe um cuidado, Deus direcionou pessoas e essas pessoas se estabelecem em países, se estabelecem em locais, através da sociedade bíblica e ali eles fazem a divulgação na língua do local e a distribuição. Muito bem. Você sabia que a Bíblia não era dividida em capítulos e versículos? Eu também não sabia. Aprendemos juntos então. Olha bem. O sistema de divisão dos textos em capítulo e versículo se deu séculos depois da primeira versão da Bíblia. A primeira versão da Bíblia era um único livro sem as suas divisões. Já imaginou como nós teríamos dificuldade hoje tendo uma Bíblia sem divisões? Então, o sistema de divisão do texto, ele se deu um século depois da primeira versão. Em 1227, olha quanto tempo faz, o inglês Stephen Langton dividiu a Bíblia em capítulos. Um inglês chamado Stephen, ele dividiu a Bíblia em capítulos. Então, eu não sabia, você também não sabia que a Bíblia era um livro sem divisões. Cerca de 300 anos depois, Robert Stephanos organizou a Bíblia em versículo. Olha que trabalho em conjunto. Um dividiu em capítulos e depois, de 300 anos, o outro dividiu, fez a organização em versículos. Coisa que nós não sabíamos. Agora, veja bem. A primeira versão da Bíblia, Vulgata, em francês, com o sistema capítulo e versículo, foi publicada nada menos que 1553. A sexta coisa, que nós não sabíamos, que a Bíblia em português só surgiu no século XVIII. Demorou mil e oitocentos anos depois da Bíblia para ela surgir em português. Nós não tínhamos a Bíblia na nossa linguagem, no nosso idioma. A primeira Bíblia em português foi impressa em 1748, aproximadamente 300 anos depois da primeira versão impressa por Gutenberg. A tradução foi feita a partir da Vulgata Latina e iniciou-se com Dom Diniz. Ele começou em 1297 e terminou em 1325. Muito tempo para traduzir a Bíblia. A Bíblia foi originalmente escrito em três idiomas. Você sabe quais são os três idiomas originais que a Bíblia foi escrita? Se você não sabia, vai ficar sabendo agora. A Bíblia inicialmente composta em três idiomas. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. O Novo Testamento escrito em grego com alguns textos em aramaico. No entanto, em cima da cruz de Jesus, quando ele foi crucificado, as escrituras eram hebraico, grego e latino. Tinha três escritos. O livro de Gênesis não é o livro mais antigo da Bíblia. Será que não? Puxa vida! Você sabia disso? Vamos aprender. Segundo estudiosos, o livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó. Eu já ouvi falar disso. Vale lembrar que a Bíblia não está organizada em ordem cronológica, mas respeitando uma narrativa e estilos literários. Então nós vemos que estudiosos, conhecedores, historiadores, eles atribuem muito a linguagem para, através da linguagem, da forma de se expressar no texto, atribuir autoria ou não a alguém. Justamente por conta disso, a carta aos hebreus, que poderia ser dada autoria a Paulo, não foi dada por conta de algumas maneiras de se expressar verbalmente falando. Na verdade, o primeiro livro escrito do Novo Testamento foi o livro de Tiago. O livro de Tiago foi o primeiro escrito do Novo Testamento, entre 45 e 48 d.C. Isso. Assim como no Antigo Testamento, os livros estão organizados, seguindo uma ordem narrativa e não uma ordem cronológica. Cronológica, tá? Ordem narrativa e não cronológica. Às vezes, algo é narrado hoje, mas cronologicamente foi escrito lá atrás. Então, é por isso. Qual é o maior versículo da Bíblia? Esse você sabe. Sabe qual é? Já pensou? O maior versículo da Bíblia encontra-se no livro de Esther, capítulo 8, versículo 9. Você sabia que é o maior versículo da Bíblia? E qual é o menor versículo da Bíblia? Isso é complicado. Escute. O menor versículo da Bíblia, na maior das traduções, se encontra em Jó, 3 e 2. Diz-se Jó. Só tem isso. Tem apenas sete letras. Na versão NVI, o versículo mais curto é Isaías 37,15 e orou. Agora, nós só vamos saber qual é o menor versículo da Bíblia pesquisando nos originais. Porque os originais, ele vai dar uma certeza que não depende de nova tradução, de velha tradução, que não depende de ser corrigida ou de ser revisada. Então, nós vamos depois descobrir no original qual é o menor versículo da Bíblia. Qual é o maior capítulo da Bíblia? Esse é fácil demais. O maior capítulo da Bíblia é fácil demais, você sabe? É um salmo. Salmos de número 119 é o maior capítulo da Bíblia sagrada. E o menor capítulo da Bíblia sagrada? Qual é? Também é um salmo. Salmos de número 117, ele tem apenas dois versículos. Você sabia disso? E você sabe qual é o maior livro da Bíblia? Olha, salmos está batendo aqui, ganhando de lavada. Salmos de novo. O maior livro da Bíblia. Salmos contendo 150 capítulos. Os salmos têm 150 salmos. E o menor livro da Bíblia. Qual é o menor livro da Bíblia? Você sabe qual é? O menor livro da Bíblia, segunda epístola de João. Ela possui apenas 13 versículos em um único capítulo. Livros com apenas um capítulo. Quais são? Você sabe? Vamos lá. Na Bíblia, há alguns livros que têm apenas um capítulo. São eles. Obadias. Obadias. Filemón. Segunda João. Terceira João. E Judas. São livros curtíssimos que não podem ser desmerecidos. Você sabe quantas vezes aparece o termo não temas ou não temais na Bíblia? O termo não temais aparece na Bíblia 366 vezes. Uma para cada dia do ano e ainda sobra um para o ano bissexto. Bissexto, que coisa, hein? Deus é tremendo, hein? Ele falou 366 vezes, não temais. Aí quando alguém disse assim, mas Deus, só tem 365 dias. O Senhor falou um não temas a mais. Aí Deus disse, não, vai ter o ano bissexto. Então eu vou falar de acordo com a realidade. Agora, você sabia que a Bíblia não relata todos os milagres que Jesus fez? No período em que ele esteve nesta terra? Nos evangelhos estão registrados 35 milagres de Jesus. Mas o próprio apóstolo João, no capítulo 20, versículo 30, ele fala que se fosse escrever todos os milagres e maravilhas que Jesus realizou, não caberiam livros aqui nesta terra. Então, se você não sabia, você está sabendo que nós não sabemos tudo o que Jesus fez, todos os seus milagres. Você sabe quantos anos Deus ficou sem falar com o seu povo? Você sabia que Deus ficou sem falar com o povo? O período interbíblico, conhecido como período interbíblico, foi aquele espaço de tempo entre o Antigo e o Novo Testamento. Na sua Bíblia pode ser que tenha uma folha em branco, separando o velho do novo. Você sabe para que serve aquela folha, em branco, significando o período interbíblico em que Deus deixou de falar com Israel. E esse período marca um silêncio profético. De Malaquias até a pregação de João Batista levou 400 anos, até que João Batista fosse levantado para profetizar a chegada do Messias. Você comemora o dia da Bíblia? Você sabe qual é o dia da Bíblia? O dia da Bíblia foi criado em 1549 na Grã-Bretanha. Na Grã-Bretanha. Celebrado no segundo domingo do mês de dezembro. O dia da Bíblia entrou oficialmente no calendário brasileiro. Você sabe que ano o Brasil oficializou o dia da Bíblia? Foi no ano de 2001. No ano de 2001, o Brasil oficializou o dia da Bíblia. Coisas que não sabíamos. Algumas poderíamos saber. E agora nós sabemos de todas essas coisas. E qualquer hora eu volto com mais um assunto de coisas que não sabíamos da Bíblia Sagrada. Deus te abençoe.